Oi gente, hoje eu tô aqui com o meu namorado, o Marco, com o meu primo Júnior e a gente gravou o desafio do Merchan, então o Júnior vai explicar pra vocês como é que funciona. O desafio do Merchan é baseado em alguns outros desafios que a gente viu no YouTube e funciona da seguinte maneira, nós temos o produto aqui, a H-Baby, que são lenços umedecidos pra higiene pessoal de crianças e também de alguns adultos e durante a nossa apresentação surgiram algumas palavras surpresas que na minha apresentação, por exemplo, a Jéssica e o Marco vão colocar e eu vou ter que introduzir elas durante a apresentação do produto pra vocês. A gente vai fazer um pequeno teste pra vocês entenderem como vai funcionar a logística da apresentação então funcionará mais ou menos assim. Boa tarde pessoal, meu nome é Júnior e a gente tá aqui pra apresentar esse produto revolucionário pra vocês que é o H-Baby, tá? São lenços umedecidos pra higiene pessoal ele é feito com extratos de margarida, tá? Uma flor aí que tem muitas... Tem muitas propriedades... Isso, tem muitas propriedades, muitas proteínas que vão deixar a sua pele sempre muito umedecida e hidratada Então, tu que ainda não entende muito bem dos Paranauet, como funciona esse H-Baby a gente vai fazer uma explicação bem breve pra que vocês possam entender pra que ele serve O H-Baby serve principalmente pra tirar a maquiagem e deixar seu rostinho limpinho É isso aí, então eu espero que vocês tenham entendido, vai funcionar mais ou menos isso Acompanha a sequência do vídeo que vocês vão ver a merda que a gente fez É, vai ser um de cada vez e vocês tem que ficar aí até o final do vídeo pra vocês nos ajudarem a escolher o pior né, quem foi pior, quem soube fazer a propaganda... De a maneira pior possível Resumindo, vocês vão ter que decidir qual de nós três fez a pior apresentação E essa pessoa que for votada como a pior vai ter que gravar, vai ter que fazer um mico Que vocês vão dizer também... Vocês podem escolher o mico, na hora que vocês votarem pra pessoa pior, vocês podem junto colocar um mico que vocês querem E a gente vai gravar esse mico... Eu tenho uma ideia melhor Pra pessoa saber qual vai ser o mico, ela vai ter que acompanhar o canal Porque a gente vai postar durante a semana o vídeo do mico da pessoa que foi escolhida como perdedora Isso Beleza? Quem ficar aí até o final do vídeo vai acompanhar também o making of da nossa apresentação Isso Tá É isso aí? É isso aí, né? Então, assistam ao vídeo Estamos aqui com o nosso produto revolucionário, é isso mesmo É o lenço umedecido Agababy Agababy é o melhor do mercado Exatamente Aqui com o Agababy a gente pode fazer o malabarismo, toda aquela coisa, porque Agababy limpa muito bem Agababy é o estrogonofe Estrogonofe o que? A criança vai lá, caga estrogonofe e Agababy limpa tudo certinho É, sem treta nenhuma, Agababy limpa mesmo Não é que nem Titanic que afunda, não Agababy limpa mesmo, não afunda porra nenhuma Porque criança novinha ainda não tem pentelho Pentelho não tem, criança novinha, então Agababy limpa que é uma maravilha Que que palavra é essa porra aí? Agababy Agababy Tá bom? Confiança da sua família Tá, tá gravando, deixa eu pegar as palavras aqui Tá Por que você tá trocando as palavras? Tá pegando as piores palavras Não, não, não Tá, vamos começar? Pode começar Boa tarde pra você, minha dona de casa Que tá assistindo nosso programa hoje Com a sua família Com o seu guaxinim na sala Eu tô aqui pra apresentar o Agababy É um produto pra limpar Pepeca de bebê De prostituta De o que for Limpa mesmo Até pra quem come alpiste Limpa Tira toda a sujeira Maconha Inclusive pra quem Consome produto Também é um excelente limpador do cu Caso precise Não fica nenhum fungo Tá, sai tudo Não sei o que é coito Mas também limpa coito Se precisar Tá tudo liberado A gente limpa mesmo Tá Se você é tarado também A gente vai limpar o seu produto O seu cu vai ficar bem limpinho Com certeza Agababy é melhor do mercado Tá sem dinheiro Agababy vai desde a classe A Até a classe C Temos todos os tamanhos Pequeno, médio, grande Caso você precise É isso aí Já tá gravando? Já Bom dia Boa tarde Boa noite Telespectadores Do Você na TV Hoje eu tô aqui Pra apresentar o produto Agababy Que são lenços umedecidos De última geração Quando você comprar ele Eu tenho certeza Que você vai na rua Soltar foguetes de tanta alegria Porque o produto é excelente Você que tá aí Pode ficar de pé Pode aplaudir Porque o produto aqui Tá ótimo Ele limpou a bunda do Nerém Em meia hora Tá tudo limpinho Vai sair todo preto do cocô E vai ficar tudo branquinho Tudo bom O cocôzinho de gente africano Dos africanos Vai ficar muito branquinho Não vai ficar aquele preto Que a gente costuma ver por aí A vagina da sua filha Que pode se chamar pepeca Periquita Perseguida Vai ficar bom Você também pode limpar A baba de defunto Você pode limpar A unha do defunto Qualquer coisa O defunto vai ficar novinho e folha Pra ser enterrado Mas gente Não vale sair roubando Porque esse produto é muito bom Mas se tu sair roubando Vai ter gente que vai chamar a polícia E não vai ser legal Porque tu vai ser preso E não vai poder usar o Aga Baby Então é isso Acabou O comercial foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Vou deixar todas as informações Do produto Aga Baby aqui E é isso Eu vejo vocês no próximo programa Nossa, eu falei muito rápido Não, na verdade Não, na verdade Eu não entendi a atenção Eu falei isso, querida Desculpa Tá, na hora que eu vou falar primeiro Depois eu vou mostrar Não, o Gê Vamos fazer e ele vai entender Vamos de novo Como é? Ai, que chacu Eu nem me toquei Eu nem me toquei Que ele não tava aqui na hora Desculpa Ela tava respondendo Vai, Bianca Quer fazer vocês dois? Eu tenho que saber Tá, vamos lá Claquete Você que vai falar a palavra Eu não vou pegar a palavra aqui Como? Eu não vou pegar a palavra Vai Eu vou pegar a palavra Tu já viu a tua palavra? Eu não Eu vou pegar a palavra Mas essa palavra a gente só veio quando for oficial Pra ser surpresa também É que nós dois vamos fazer Dei Eu não vou pegar a palavra Eu não vou pegar a palavra Eu não vou pegar a palavra